Olá, que Deus abençoe grande, grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora que nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. A oração para abençoar o seu dia, abençoar esta semana que temos pela frente. E esta semana que temos pela frente, ela é importantíssima. Porque amanhã, segunda-feira, nós iremos começar os nossos 21 dias de oração forte e poderosa para expulsar a maldição da vida das pessoas. Durante esta semana, eu tenho explicado aqui nas orações como serão esses 21 dias. A Bíblia diz que Eliseu foi até uma cidade que estava amaldiçoada. E a maldição estava onde? Nas águas daquela cidade. Eliseu, o que ele fez? Ele pediu um sal, jogou aquele sal nas águas e determinou que a maldição ia embora. Imediatamente a água ficou boa, a maldição foi embora. E muita gente tem uma maldição na vida dela. Uma maldição que não deixa ela ser feliz. Que não deixa ela ir pra frente. Uma maldição na vida sentimental. Tem gente que tem a maldição na vida financeira. Tem gente que tem a maldição na saúde, está sempre doente. Então, a partir de amanhã, não nessa oração aqui da manhã, eu tenho explicado aqui, mas na oração da noite. A oração que eu faço 15 pra 6 da noite. Então, a partir de amanhã, serão 21 dias de oração forte. Eu vou estar aqui orando forte pra Deus expulsar a maldição da sua vida. Pra Deus expulsar toda obra maligna que tem atrapalhado você. E eu já avisei essa semana e eu repito hoje. Você deve deixar um sal preparado. Num copinho, numa colher, num saquinho de sal. Tanto faz. Mas você deve deixar o sal preparado. Porque nessa oração dos 21 dias, todos os dias, eu vou orar pra Deus abençoar o sal. Aí, quando a gente fizer a oração forte, eu vou pedir pra Deus abençoar o sal. Acabou a oração, você vai pegar o sal e vai jogar onde você quer que Deus tire o mal. Você vai passar o sal no corpo. Você vai pôr um pouquinho na comida que você prepara. Vai ser algo muito forte. Então, nós vamos começar amanhã. Amanhã, segunda-feira, 15 para 6 da noite. Esteja preparada, esteja preparado, porque será muito forte. Bem, eu já lembrei novamente o que eu falei nessa semana, já relembrei. Então, agora vamos orar pelo dia de hoje. Vamos orar pra que o dia de hoje seja uma bênção para você em todos os sentidos. Se você puder fechar os olhos, você feche. E eu também vou fechar os meus olhos aqui. Vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração da manhã de hoje. Temos um dia pela frente. Temos também uma semana pela frente. E eu peço ao Senhor que venha colocar as tuas mãos para que esse dia seja um dia abençoado. Que a tua paz, a tua bênção, a tua alegria, a tua proteção esteja sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor esteja com ela em casa ou se ela vai sair. Que o Senhor ajude dando forças para essa pessoa que se encontra às vezes fraca, desanimada, triste, porque meu Pai, as coisas não têm dado certo para ela. Mas o Senhor vai colocar as tuas mãos e vai fazer as coisas darem certo sim, em nome de Jesus Cristo. E aquilo que ainda não foi resolvido, será através do poder de Deus. Eu peço, meu Pai, em especial, em nome de Jesus, pelo nosso propósito que vamos começar amanhã. Os 21 dias de oração forte para tirar toda a maldição. Assim como Eliseu jogou o sal na água e a maldição foi embora, o Senhor vai colocar as mãos. E quando o teu povo também ouvir a oração nesses 21 dias e jogar o sal aonde eles quiserem, a maldição vai embora. Meu Deus, então prepara o coração de cada um de nós para esses 21 dias. Eu apresento aqui os pedidos de oração e peço ao Senhor que venha consagrar e venha visitar cada um que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. Abençoa a peça de roupa que essa pessoa todas as manhãs tem deixado preparado do familiar dela. Abençoa também os documentos. abençoa, meu Senhor, todos os dizimistas da tua casa abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medida que o Senhor promete na tua palavra. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós encerramos a nossa oração orando todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu Deus, onde essa pessoa colocar as mãos, o Senhor irá abençoar. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo, diga graças a Deus. Agora, repita comigo, em nome de Jesus, toda maldição vai sair da minha vida nesses 21 dias. Amém. Muito bem. Amanhã, eu vou estar aqui de volta amanhã, às 15 para 5 da manhã, com a nossa oração normal. A oração da manhã. Agora, amanhã, à noite, eu vou voltar, às 15 para 6 da noite, com a primeira oração forte para tirar toda a maldição da sua vida. Deixe o sal preparado. Tá bom? Então, amanhã, 15 para 5 da manhã, com a oração normal, que a gente faz aqui, mas à noite, esteja comigo. Mesmo que aconteça de você, não, pastor, eu chego tarde do meu trabalho, a oração da noite, que eu, do Senhor, eu não ouço, no horário que o Senhor está fazendo ali, eu ouço mais tarde. Não tem problema. 21 dias, sem falhar. A maldição vai sair da sua vida. Sem você pagar nada, sem você gastar nada, apenas usando a sua fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Jesus. Lembrando que, duas da tarde, eu estou aqui, hoje, novamente, com a oração da boa semana. Deus te abençoe. Amém. Amém.